Nossa, nossa! Nossa senhora apaziada! Cadê ele? Caminhão capotou aqui, mano! Nossa senhora! Opa, meus parceiros! Mano Paulo, e aqui apaziada já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais um episódio da nossa série de GTA V, vida de caminhoneiro! Se você gosta de caminhão, peço que você comente nesse vídeo qual que é o seu sonho, qual que é a sua meta, qual que é o seu caminhão de sonhos. Rapaziada, queria que vocês comentassem muito aí, certo, mano? Brigadão aí pelos quase 780 mil inscritos, eu acho. Beleza, rapaziada? E é o seguinte, mano, tô aqui com o meu parceiro Tico, fala, Tico! Fala, lindão! Como é que tá seu coração, mano? Beleza, meu amigo, só no tuto, 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 quero ver aí, rapaz! Oxe, tô arrumando o som dessa bicha aí, mano, o cara levou lá na minha oficina lá, de moto, falou, mano, Tico, fiquei sabendo que você regulou o som, pá, falei, mano, sou eu mesmo, parque. Aí ele pegou, falou assim, ó, deu um vento, tá ligado? Deu uma pipoca, falou, regula o som dessa bicha aí, só que aí, só que aí, mano, eu tava analisando, o fio tava ruído, aí eu acabei de ligar o fio lá, entendeu? Ah, eu tô acabando de encaixar aqui, ó, acho que na hora que encaixar aqui vai tocar o som de uma vez, mano. Já testa aí, já, ó. Vê se o som tá ligado lá, vê se eu toco até ele tá ligado, entra lá na bicha lá. Deixa eu ver aqui, parceiro. Pera aí, parceiro, pera aí. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Ah, não tava não, pera aí. Aí, agora sim. Agora vai ligar, na hora que eu acertar o buraco aqui com o fio, vai ligar, hein? Aí, rapaziada, é a 550inha que o Tico tá aí, ó, tocando pressão aí, aí. Ó, ó, vou encaixar, hein, parceiro. Tá sentindo o cheiro de fio quente? Mano, tá quase encaixando aqui, viu, véi? Calma, vamos aê. Você leva, vai, vai. Acho que acertei um, acertei um já. De maria, põe o outro, aê, bicho. Nós temos compromisso, rapaz. Aê, foi, foi. Ixi, tá só os médios, foi não. Vamos ver. Agora foi. Ah, tô gostando não, hein. Vamos embora, vamos embora, né, porque depois eu acabei de recarar, entra aí. Bora, bora pra cidade, bora. O que você acha da bicha, bruta ou não? Top, eu tenho uma dessa, azul. Essa não é bruta, não. E aí, o que você tá, mano, hoje eu tô querendo fazer um frete, ele tá querendo ganhar o dinheiro, meu amigo? Opa, dinheiro é o que eu mais quero ultimamente. É, Tico, você fala que você tá em busca do cifrão de todas as pontas. Pode ir que eu tô de lado aqui, que você vai ter que passar aí, aí, ó. Falar o bagulho pra você, mas o bicho tá difícil, hein, véi. O quê? De pegar a grana. Você fala que tá sumindo, Tico. Tá extinto do mundo, véi. Tá, vai falar. E quando o cara pega pra saltar também, é fácil, hein, véi. Nossa senhora, tá igual vendaval, Tico. O bicho vai com força, não vai não, Paulo? Vai lá, ele... Vou de cadeira nova agora. É, nada, lançou com uma patrão. Oxa, aquela MC7 lá, fio. E aí, Tico? Edição gold. Presença? Boa, hein, boa. É melhor que a outra, porque a outra lá, tá ligado? Ela era mais fina lá, de 120kg. Essa daqui é de 160kg. Então... Você fala que ela é maiorzona. É... Não, o tamanho é o mesmo. Tipo assim, o tamanho de... A largura, ela é mais larga, mas o tamanho, sim... Você fala que aonde senta a almofada de baixo é maior. É, é maior, é mais espaçosa. Ah, é top, hein. Top, é top. Você fala que é investimento, Tico. Ah, foi o jeito, né, mano? A outra encostava as costas, ela deitava. E o barulhinho, né, né, né. É, parou o barulho, agora a bicha ficou zero, hein. Você fala que agora é papo de mudança de vida. Ah, agora é sentar no fofo, né. Lá ele... Sai fora, Tico. Você quer sentar no duro, você quer sentar no duro, né. Sai fora, Tico. Não quer sentar no garilho, não, homem. Vai. Ô, velho, falando mais pra você, tem um cara ali que tá apaixonado, mano. Você sabe com aquele cara quando ele fica apaixonado, ele já é meio... Meio atrapalhado, né. Já fica apaixonado ainda, mano. O bicho lá? É. Mano, aquele cara tá meio doido, velho. Você é doido, rapaz. Olha. Mas como você sabe que ele tá assim... Por que eu tô suspeitando aí, parceiro? Entendeu? Ele tá meio sumido, Tico. Ele deu uma sumida, aí quando tá falando, tá falando muito, aí eu falei... Ixi, mano, tá. Ixi, Maria, quando é assim, meu parceiro, posso saber que tem caroço nesse angu. Né? Ó, tô. Marido, não tocar. Tem caroço nesse angu. Uma postação de coisa, nunca posta nada. Só postação. É story sorrindo, story sorrindo... É de trás molhando o volante. O que é que ele me falou? Vamos no carro do caminhão. Hoje eu vou de 112 iPod, hein? Eu acho que eu vou de... Ah, eu acho que eu vou de carguinho hoje, hein, Tico. Carguinho? Pode falar. Vou de 113. Ou se você quiser, não vai de carreta. Eu vou de 113 também. Ah, tem que mandar. Ah, faz tempo que nós não vamos de carreta, né? É, eu vou de carreta hoje. Vamos de carreta, vamos de carreta. Paga mais, paga mais. É, né? Carrega mais. Opa. A pé do menacinho você acreditou. Ah, me deu a mão, meu sorriso inicial, se você for, eu vou. Ah, eu venho aqui, vou chegar, vai ver, pisar suas balanças. Oh, eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui. Mas ela é bom bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sair. Que eu vi nada quebrada. Toma. Toma. Ai, já rolei, ó. Ai, cá liga. Fala, Luz. Nossa, ali a árvore entrou na minha frente. Nossa. Mas, rapaziada, é o seguinte, a gente vai buscar os caminhões, mano, a hora que estiver carregado, botando pressão, eu volto com vocês, aguenta aí. Você tá aprontando aí, Dito? Ô, e esse controle de som aí? Ah, tô soltando o som aqui, né, Dito? Ah, mas tem um som no carretão. Ó lá, ó lá, ó lá, pra você ver. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Na janelinha lá, ó. Ó. E esse marinho, esse bicho seu aqui tá zoado, tá subindo e descendo sozinha, hein? É, tá zoado. E esse campeão, Tico, de onde você tirou ele? Ah, peguei emprestado ali, mano. Você fala que... Você tá pronto pra botar pressão, então? Poxa, pronto pra você parar de querer. 112, 113, Tico? 112, 113, a dupla do Scania. A dupla dinâmica, você tá doido, amigão. Chama. Quanto é 112 mais 113? 200 e... 25, é? É inteligente. O cara pensa rápido aqui na matemática, Su. Quando você anda inteligente, meu amigo. Não, matemática eu sou boa, só sou ruim em português, Su. No português você fala que você não se garante, não, né? Não, não sou muito boa, não. Mas na matemática o pai é bom, porque... Mas na matemática o pai é bom, porque... Aí, meu amigo, vai ser muito tempo ainda de pavio aqui. Porque o pai... Porque o... Eu, entendeu? Vai devagar, aí, mano. Você é o quê, parceiro? Porque eu já trabalhei com conta, entendeu? Você era contador, você fala, é? Entendeu, cadeirada? Entendi, parceiro. Nossa, mano, logo... Você teve a cadeirada do da pena? Nossa, da pena, logo acertou o Macau, mano. Esse cara é doido, né, Tico? Nossa... É leve, fastura, leve, bem levinha mesmo. É bem levinha, é peso pena. Mas, de ouro ele não foi, o cara já é marqueteiro. O cara já recebe uma cadeirada, ele quer fazer o Macau. Ele vai tentar ganhar eleição com aquele ali, Tico, igual o Bolsonaro com a pacata. Nossa, ele já tava ganhado, ele já tava ganhado, ele já ganhou, tá, tá, tá. Você sabe, Tico, o cara, mano, esse cara é muito a mesma coisa, hein, Tico. Ó o bicicleteiro, esse é do pedal mesmo. E esse daí tá comendo diesel, hein, Tico. Ó. Nossa senhora. Olha. Ó, bicicleteiro, rapaz. Bistei em força, hein. E o bicho pedala forte na subida, hein. Bistei em porra não, hein, velho. Olha lá, Tico. Olha. Se fosse, eu já tinha descido, já que eu não consigo. Eu também. Vamos, bora. Vamos, bora. Chama. 112 é fraco, hein, mano. 112, vai, pôde. Olha, bicho. Bota. Caixinha curta, não manda nada. Bota pressão e se liga no paredão. Oi, balde. Desculpa. Oi, balde. Deu saudade. Desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Põe outra. Vamos ver qual que você tem aí. Eu fui um roxa. A gente sabe. Nossa, tinha que ter aquela nova extra estrelar lá. Tico, aquela lá é top, hein. Qual? Nem se no céu existisse a estrela, eu iria buscar aquele remix de estrela lá, que o Coringa tem ali. Nunca vi, não. Ô, louco. Nunca vi, não, brother. Eu vou te mandar lá. Certo. Meu carrinho de pipoca. Olha o sininho anunciando que chegou a cadeirada do Dapena. Nossa, Chico, logo se eu fosse o Macau lá, eu postava uma música com aquela do Rio SP lá. Joga lá, fala pro Datera que nós está perdido na polícia, perdido na polícia. Eu também. Colocou o Datera no ar e fala que os Andragues deu perdido na polícia. Fala dos Andragues. Tive que caminhar na estradinha aqui é perigosa, hein, véi. É perigosa, Chico. Toma cuidado. Aqui pro cara vacilar e capotar dói palito, meu amigo. Eu vou atrapassar esse carro, mano. Não, vai devagar, não precisa de pressa, não, Chico. Vai devagar, Chico. Pera aí. O cara é bom, hein. Você viu, mas é? Chama. Chama, amigão. Vamos lá. Bota pressão aí no carrinho de pipoca. Toma cuidado com o carrão que é esse aqui, rapaz. Toma esse carro de pipoca aqui é pipoca, mãe, que é mim pra todo lado. O cara já me soltou as pipoca, né? Você fala que tá levando travesseiro de detentas. Isso mesmo. Só concreto. Mano, eita, bora, rapaziada. Ainda aí, Tic, agora é de pingadeira, hein, patrão. Agora é de pingadeira. Agora é só marcha reduzida e possível de acelerar. Eita, pega, Tic. Que até eu... Nossa, embalei, embalei, Paulo. Nossa, Tico. Pera, 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 pera. Nossa senhora, rapaziada. Tico perdeu o freio. Nossa, nossa. Nossa senhora, rapaziada. Cadê ele? Caminho, capotou aqui, mano. Nossa senhora, Tico. Não acredito. Meu amigo do céu. Pera aí, pera, para, para, para. Não desce, não, desce, não. Calma, Tico. Calma, 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 calma. Desliga o som, menino. Desliga o som, rapaz. Abre a porta pra me sair aí, Paulo. Abre a porta. Vem, Tico. Ai, meu joelho aí. Machucado. Vem, Tico. Sai daí do caminhão. Vem, vem. Aí, abre a porta. Vem. Nossa, deitou 112, velho. Ah, não, Tico. Aí, agora já era, parceiro. De quem que é esse caminhão, meu amigo? Mano, esse caminhão é do Xuxinha. Do Xuxinha? Ah, não, Tico. Nossa. Você fala que agora... E agora? O que que ele vai fazer com esses caminhões aqui, Tico? Cuidado que ele tá balançando. Esse caminhão aqui é do Neguinho da Primavera. Cuidado que ele tá balançando. Cuidado que ele tá balançando. Olha, olha. Ô, meu senhor. Aí também não dá, hein? Aí não dá, ô, vagabundo. E aí, Tico? O que que nós faz agora? Mano, agora vai ter que pegar... Mano, vamos entrar no seu caminhão. Vamos pegar um caminhão ali. Deixa eu desvirar esse carro agora. Vamos lá. Nossa. Ai, minha canela. Chega aí. Me atropelaram aqui, Tico. Muta aí. Muta no 112 iPod aí. 113. Nossa, rapaziada, mano. Lascou o Tico, capotou o caminhão, desceu no céu, rapaziada. Já liga lá, fala que não vai chegar atrasado, infelizmente. É, rapaziada. Não deu bom, mano. Não deu bom, né? Vai ter que deixar o caminhão ali. Vamos tentar buscar outro, mano. Outro recurso aí, certo? Mas então é o seguinte, mano. Passe no canal do Tico que tá aí na descrição. Deixa o like e se inscreva, rapaziada. Vai tentar buscar socorro agora. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui.